E salve, salve galera! Breeze aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile E nesse vídeo galera, vamos trazer aqui mais uma evolução de jogador Vamos fazer mais uma fichinha aqui muito top Como evoluir da melhor e da melhor maneira possível Aqui a fichinha desse jogador, beleza? Dito isso galera, antes da gente continuar com a evolução aqui desse jogador Peço pra você que ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal, deixa o likezão nesse vídeo aqui também Compartilha esse vídeo com um ou mais amigos que jogam também o EFootball 2023 Mobile, beleza? Aqui no canal galera, você vai encontrar as melhores fichas para os jogadores novos que virem chegando Vou fazer ficha aí dos melhores sempre Então fica antenado aqui no canal pra você nunca perder Tá em dúvida de como umpar um jogador corretamente da melhor maneira possível? Eu busco sempre isso galera, trazer a melhor ficha aqui para poder ajudar vocês, beleza? Deixa aí no comentário também se você tirou algum jogador top aí nessa box nova do Napoli Que chegou aí hoje às 23 horas, no domingão Então galera, se você tirou, quem você tirou, deixa aí nos comentários, beleza? E vamos lá para mais um vídeo de evolução Não esquece de ativar todas as notificações e se inscrever no canal Aqui no canal você vai aprender muito para agregar sua gameplay Evoluir sua gameplay a cada dia mais e mais, beleza? Agora chega de enrolação, bora lá, diretão para o vídeo para mais uma evolução top Fala galera, para a ficha do Caravatskelia, o brabo aí do Napoli 98 de overall, cara, muito brabo veio esse cara aqui Que ficha absurda, hein? Joga a direita, ponta esquerda e ponta direita Rapaz, ficou muito top esse cara, hein? Olha aí galera, olha a ficha que eu fiz dele, ficou muito top 90 de aceleração, 89 de velocidade, 95 de drible, 95 de controle de bola, 96 de drible Condução firme, 92 As habilidades aqui, ele tem finalização acrobática Tem o toque duplo, tem o elástico, 360, é completinho Essa cartinha do Caravatskelia está muito braba Aguarda aí galera, que logo mais sai aí a gameplay dessa fera aqui, beleza? Ficou assim galera, coloquei 4 no chute 3 no passe, 12 no drible, 8 na destreza e 8 na força nas pernas E separei um ponto para proficiência Que no caso eu jogo no contra-ataque Então eu coloquei aqui no contra-ataque No contra-ataque, fui aqui ó, isso Coloquei aqui no contra-ataque Você pode colocar aí na sua proficiência Contra-ataque rápido, posse de bola, enfim Fica assim, 1 para proficiência, 8 no força nas pernas, 8 na destreza 12 no drible, 3 no passe e 4 no chute Olha a ficha desse cara galera Então se inscreve no canal Para que você já já não perca essa gameplay do Caravatskelia Que ele tá muito brabo galera Então é isso, eu vou ficando por aqui Valeu e fui!